E aí pessoal, tudo bem com vocês? No Tips & Tricks de hoje eu vou te ensinar a ficar rico, como trabalhar com edição, como ganhar dinheiro editando e fazer faculdade de audiovisual. Curtiu? Então, solta a minha tela! Seja bem-vindo ao Grandstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e esse é o Tips & Tricks, quadro onde eu tiro as dúvidas de vocês, inscritos do canal. Vocês estão sentindo esse cheiro também? Cheiro de carro novo? Alguma coisa nova? Já sei! Temporada nova! Sim, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Tips & Tricks. Eu fiz algumas mudanças aqui no nosso Tips. A começar pelo ângulo qual vocês me veem. Está um pouquinho diferente, não é mesmo? Também mudei algumas coisinhas na iluminação. Na realidade, essa é uma iluminação totalmente nova, que eu recebi do pessoal da Foco Filmes como parte da premiação da ação Canais em Foco. Além disso, também estou recebendo consultoria técnica dos caras, que são simplesmente fantásticos no que fazem. Então, muito obrigado, galera da Foco Filmes, pela grande ajuda. Um abração para vocês! E se você acabou de conhecer o Tips e ficou curioso sobre como foi a primeira temporada, ou simplesmente bateu aquela saudadezinha básica, então aproveita e clica nesse quadradinho que agora aparece aqui sobre as minhas mãos. Dessa forma, você vai ser redirecionado lá para a nossa playlist do Tips & Tricks e vai poder assistir aos episódios mais antigos. E hoje, fiquem tranquilos porque o Junk Cut não vai aparecer. Ele ainda está de férias na primeira temporada, mas para cobrir a falta dele, eu contratei uma transição estagiária, porque, afinal de contas, a gente precisa trocar de assunto, né? E sem transição não dá. Dá só uma olhadinha aí quem que eu contratei. Gente, não liguem, tá? Relevem isso daí. É um estagiário, está começando, tá? Vamos pegar bem leve com ele, por favor. De qualquer forma, eu já queria pedir para você deixar o seu like aí embaixo para mostrar o apoio ao Tips & Tricks. Você não tem ideia de como isso ajuda o canal e me incentiva a continuar com os vídeos. E aproveita também o botão inscrever-se, que já está aí do lado também, nesse bolo doido, e se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui do Brainstorm. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais aí também. Os links estão todos aí na descrição, então não tem desculpinha não, tá? E eu também aproveito para pedir as suas sugestões de temas e perguntas para os próximos Tips & Tricks. Conto com a colaboração de vocês, porque é uma coisa que eu faço para vocês. Então pode mandar para qualquer lugar. E-mail, Twitter, Facebook, comentários aí embaixo, em qualquer lugar. Eu vou ler e vou te responder aqui no Tips, beleza? Bom, mas chega de falação e bora para a nossa primeira pergunta da segunda temporada. Uou! Tenho só 15 anos, mas gostaria de trabalhar com edição de vídeo. Gosto de fazer vídeos para o YouTube, mas quero ser profissional. Mas olha só esses jovens gafanhotos, todos frenéticos para trabalhar com edição. Que bonito de ver. E o mais legal é a consciência de que o YouTube não dá futuro. Brincadeira. Ou não. Meu jovem coleguinha, o help que eu te dou é o seguinte. Estude. E não, eu não estou falando de matemática, química, biologia, física, essas coisas. Quer dizer, estude isso daí também, porque passar no vestibular, assim, é bom, né? Entrar numa universidade é uma coisa legal. Mas se você quer começar a trabalhar desde cedo nessa área do audiovisual, então não deixe de estudar também o audiovisual. Aprenda sobre software de produção, conheça os esqueminhas de pré-produção, de pós-produção também. O legal é que você tenha noções de todo esse universo chamado audiovisual. E assim você pode escolher a área que você quer mais se dedicar. E também, claro, assista a muitos filmes e também assista a vídeos de outros profissionais para você se inspirar e também para aprender, é claro. O que importa aqui é ter o máximo de noção de coisas possível. E lógico, coloque tudo o que você vai aprendendo em prática, né? Afinal de contas, a experiência também vai contar muito. Opa, cara, tudo certo? Você trabalha com After Effects? Sim, trabalho sim. Ah, que ótimo. Você pode fazer uma vinheta para o meu programa de TV? Claro que posso. Opa, perfeito. Fico no aguarda, então. Até mais, obrigado. Deixa eu ver a vinheta daquele rapaz aqui. Quero ganhar dinheiro editando vídeos. Eu também quero, mano. Bom, mas infelizmente eu não vou poder te ajudar com isso porque eu não sei como ganhar dinheiro editando. Bora para a nossa terceira pergunta. Cara, para ganhar dinheiro editando você tem dois caminhos. Ser contratado por uma grande produtora cinematográfica. Ou ter um canal gigantesco no YouTube. Ou pelo menos editar para alguém que tenha um canal gigantesco no YouTube. Mentira, tem vários outros caminhos. Como, por exemplo, trabalhar na televisão também. São vários ramos aí que você pode ficar à vontade para escolher e se dedicar no que achar mais legal. Eu escolhi ganhar dinheiro editando para o YouTube. Você também pode fazer trampos freelancer. Mas aí é só tomar cuidado para não ter problemas com o... E tem uma última forma de ganhar dinheiro que é um segredo que ninguém conta. Porque é a coisa mais fácil do mundo. E é desse jeito aí. Qual curso eu devo fazer na faculdade para trabalhar como editor? Cara, é tanta gente que me pergunta isso que eu acho que eu vou montar minha própria universidade assim. E começar a dar um curso de ensino superior só em edição de vídeos, sabe? Vou acabar ficando rico com isso. Aí sim eu ganharia uma grana com edição de vídeos. Mas enquanto eu não crio a minha universidade, eu já sei algumas alternativas que você pode usar para estudar audiovisual. O curso de cinema, por exemplo, é uma ótima escolha se você gosta de toda a parte de criação. Desde roteiros, escolher ator, dirigir uma equipe, todas essas coisas aí. Algumas faculdades têm cursos voltados apenas para a produção audiovisual em si. E outras têm pós-graduação voltada para audiovisual. Eu, por exemplo, faço curso de publicidade e propaganda, que até que tem um pouco de coisas a ver. E agora eu aproveito para dar a deixa do vídeo que vai sair aqui no canal na quinta-feira. Onde eu vou falar justamente sobre isso. Sim, no vídeo de quinta do especial da semana de 100k, eu vou falar para vocês sobre o que eu faço lá na faculdade. Na realidade, eu vou mostrar algumas coisinhas muito bacanas que eu faço por lá e que eu acho que vocês vão curtir pra caramba também. E aí, no fim das contas, vocês vão poder usar o vídeo como tira dúvidas. Pra saber se publicidade é ou não curso pra quem quer trampar com audiovisual. Então, aguardem. E agora, uma novidade aqui no Tips & Tricks. O Tips & Challenge! Atteus, o que raios é esse Tips & Challenge? É o seguinte, eu vou propor pra vocês que acompanham o Tips & Tricks um desafio. E vocês serão até o último Tips & Tricks do mês pra poder me enviar o vídeo de vocês. Os três melhores vídeos vão aparecer aqui no canal e também vão ganhar prêmios. E sim, nós vamos começar com o desafio de maio no Tips de hoje. E já nesse primeiro desafio, eu vou começar pegando pesado com vocês. Eu quero saber se vocês acompanham o canal pra valer. O desafio é o seguinte, eu quero que vocês criem um trailer para o canal Brainstorm Tutoriais. Sim, um vídeo de até um minuto mostrando tudo que tem no canal pra quem não for inscrito. Aí embaixo, na descrição, tem um link onde vocês vão poder baixar todo o material que vocês vão precisar pra fazer esse vídeo. É só baixar o pack e ficar à vontade pra montar o vídeo da maneira que você quiser. Só que é o seguinte, vocês não podem adicionar nenhum arquivo extra. Nada de narração, nada de músicas de fora, nada de imagens, nada de baixar vídeos do canal. Vocês tem que usar só o que estiver no pack e os recursos do seu editor de vídeos. Se não, não vale. Depois que você tiver terminado o seu vídeo, você vai enviá-lo pro YouTube como não listado. E vai mandar o link do vídeo pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. tipschallenge.com Só os vídeos enviados nesse e-mail que vão ser considerados participantes, tá ok? Como eu disse, a premiação pra esse desafio já tá definida. Mas você só vai conhecer nos próximos tips and tricks. Mas uma coisa eu já adianto. Você vai ganhar bastante divulgação pro seu canal, site pessoal, Twitter, sei lá. E também vai ganhar alguma coisa pelos correios. E vocês tem só até o dia 21 do 5 pra me mandar os vídeos de vocês, certo? Dúvidas você pode usar o espaço de comentários aí embaixo e ler o texto que tá lá na página de download do pack que vocês vão usar pra montar esse vídeo. Estão todos prontos? Então, está valendo o primeiro Tips and Challenge. E esse foi o Tips and Tricks de hoje, primeiro episódio da segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam do like e do favorito também. E claro, não se esqueça também de mandar a sua sugestão de tema e as suas perguntas pro próximo Tips and Tricks. Pode mandar por e-mail, por Facebook, Twitter, pelos comentários, de qualquer maneira, ok? O importante é que eu receba as sugestões de vocês. E agora eu sugiro que você assista ao tutorial de Sony Vegas sobre textos elásticos. E também ao tutorial de Premiere sobre fades e transições. Se você quiser conferir mais outros Tips and Tricks, você pode clicar no quadradinho aqui de baixo também, tá certo? Bom, e eu vou ficando por aqui, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Forte abraço a todos e até mais. Tchau!